E fala galera do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Gladiators Glory, o novo jogo da PG. Então, simbora pro vídeo. Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar. Tá carregando, carregou, maravilha. Bora ver a bet aqui, turma. Bora, betzinha. De 3,60. Se o jogo estiver pagando, a gente pode ir subindo, hein? E aproveita, turma. Se inscreve no canal. Deixa... Opa! Será que já viu o bônus? É 3 que precisa, então, hein? Pro bônus. Como eu ia dizendo, turma. Se inscreve aí no canal. Deixa o like que aqui no canal sai vídeo todos os dias, hein? E você não pode perder. Então se inscreve aí, ativa o sininho e simbora aqui pro jogo novo da PG, hein? Bora ver se a gente forra nele. Acabou de sair, turma. Então eu trouxe pra vocês em primeira mão aqui. Alguém já tinha visto esse jogo? Eu não, hein? Assim que sair eu já trouxe pra vocês. Ó, o Scatter. É 3 mesmo que precisa. Bora tentar forrar nele aqui, turma. Bora tentar forrar. 5x? Tem um esticador alto. Sobe alto, né? Sobe rápido. Conexão. Hoje saiu dois jogos novos, hein? Vou tentar gravar esse e o outro logo em seguida. Pra gente conhecer esses jogos novos. E pra quem quiser conferir a plataforma que eu tô jogando, tá no comentário fixado, hein? Pra quem quiser chegar junto. É a primeira do botão verde. Quem quiser jogar o Gladiator's Glory. Será que vem? Bora, 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 bora. Não veio. Parece que é meio difícil pegar o bônus nele, então. Parece. E turma, pra ajudar o canal, utiliza o código SLOTPLAY. Quando criar a compra. Mas joga com responsabilidade. Com a grana que não vai te fazer falta, hein? Já tem dois Scatter. Mais um a gente pega esse bônus. Bora, bora. Conhecer jogo. Queria conhecer o bônus, turma. Será que paga muito? São legal. Agora o Scatter. Rudezinho. Seis pila. Multiplicador. Doze pila. Boa. Rudezão. Maravilha. 4x, hein? Conecta mais, jogo. Ah. Conecta mais. Ia pagar legal. Qzinho. Bora lá, jogo. Bora lá. Conexão top. Mais uma. Outra. Maravilha. 5x. Caraca. O multiplicador dele é muito bom, turma. Olha isso. 11x. Aqui é grande. Quanto? 114 pila, turma. Big win. Pagou bem. Caraca. O multiplicador dele sobe rápido demais. Nenhuma conexão, hein? Maravilha. Isso no bônus deve ser sensacional. Bora tentar pegar ele aqui. Essa oncinha deve pagar muito, hein? Não conectou. Tigre, sei lá. Conexão. Vai virar multiplicador. 2x. Então os wields vira multiplicador depois da conexão. Esse pagou bem. Veio o wieldzinho? Não veio. Scatter. Será que vem? Bora. Lança, lança. Para nós conhecer o jogo. Bora, bora, bora. Scatter aí. Olha o Scatter aí. Tá querendo. Tá querendo. Nossa, conexão linda. Conecta mais, Ju. Nossa, turma. Se conecta mais. Mas já deu o big win aqui, hein? 95 pila. Esse lote tá pagando demais. Tá até me surpreendendo, turma. Por ser novo, já tá pagando legal. Quero conhecer o bônus. Paga demais. Bora conferir ele no tubo. 3x. Quem sabe a gente pegue até esse bônus. 2x, 10 pilinha. Legal. Tô gostando. Tô gostando. O que vocês estão achando desse lote? Comenta aí, turma. Comenta aí. O que vocês comentando dá uma força gigante para o canal. Para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. 2x. Scatter. É difícil. É difícil. Pegar o bônus. Mas deve pagar o mundo. 2x. Buildzinho, mas não conectou Se conecta, vira multiplicador No bônus, provavelmente O multiplicador deve ficar Enquanto estiver rodando Mas eu queria conhecer Não dá pra comprar Se desse, a gente comprava aqui Pra conferir Bora mudar essa bet, turma Pra 4 pila Bora colocar 30 girinhos Será que a técnica Dos 30 funciona aqui? Bora conferir Lança o bônus pra nós, jogo Treme não Cater Ameaçando bastante Virtuzinho Tchau 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 5x Terminou o jogo, paga 6 pilinha Bet de 4 pila Não está trazendo tanta sorte 3x60 Estava bem melhor E agora o jogo ficou um pouco lento Como vocês sabem Eu não recomendo Quando o slot está um pouco lento É melhor esperar um tempinho E voltar depois Mas está ótimo Conseguimos conhecer esse jogo Até que ele pagou bem demais Naquelas conexões Me surpreendeu demais Esse slot novo Conexão bonita 4 pilinha Bora voltar para 3x60 Mas o slot está um pouco lento Está complicado Scatter 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 Tag bem 43 pila É turma A bet de 3x60 Para esse jogo É a melhor É a melhor Olha isso Conexão top 25 pila Então é isso turma Vídeo rápido Curto Que eu quero postar Esse vídeo Ainda hoje Para vocês Conseguimos conhecer Esse slot novo Infelizmente Não veio o bônus Mas a gente pegou Uns ganhos Bem legais Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo ele Num próximo vídeo Comenta aqui Se vocês querem Que daí a gente joga Com calma E tenta pegar o bônus E é isso turma Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau